Você está ouvindo Sonora na Cabaré Rádio Chegamos para o último bloco do programa E vamos tocar quatro canções do Steel Corners Começaremos com um single de 2012 Que é o Hearts of Fools Na sequência teremos duas canções do álbum lançado ano passado, em 2021 Que é o The Last Exit Que são as canções White Sands E a Kiss Before Dying E fechando o programa Um outro single lançado esse ano, em fevereiro Que é o Four Rider Esperamos que vocês tenham curtido demais esse som maravilhoso do Steel Corners E deixando o recado de sempre Que o Sonora acontece todas as terças-feiras, 8 da noite Com o replay aos sábados, às 14 horas Desejando a feliz semana para vocês Curtam muito a rádio, que tem muita coisa legal rolando E a gente se encontra no próximo programa Abraços e até Clothes on the line It's blowing the sheets And oh The air is heavy with smoke E a gente se encontra no próximo programa